Olha só gente, atenção você que é beneficiário do INSS, o pagamento do 13º salário para os aposentados do INSS foi antecipado para os meses de maio e junho. Cerca de 30 milhões de pessoas vão receber os valores. Acompanhe a reportagem. O decreto que prevê o pagamento do benefício foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada. Tem direito ao abono os segurados do INSS que, durante este ano, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. O valor será pago em duas parcelas nos meses de maio e junho, de acordo com o calendário habitual de pagamento do INSS. Será que os três lagoenses estão por dentro do assunto? E será que esse valor vem em boa hora? Não, não sabia não. Não sabia. Ah, colocar as contas de prestação que a gente tem, né, em dia, para ficar mais e mais livre. É porque todo ano eles fazem isso, né? Sim. E eu recebo. Já tem destino certo o dinheiro da senhora? Tem. O que a senhora vai fazer? E muita coisa, minha filha. Pagar conta, reformar minha casa. A liberação dos valores, que normalmente seriam pagos no segundo semestre, deverão custar mais de 62 bilhões de reais aos cofres públicos. O benefício começa a sair no dia 25 de maio. São dois calendários. Um para quem recebe um salário mínimo e outro para quem recebe mais. Quem recebe um salário mínimo e o final do NIS é o número um, a primeira parcela será paga no dia 25 de maio e a segunda no dia 26 de junho. Final dois, primeira parcela 26 de maio e 27 de junho. Final três, 29 de maio e 28 de junho. Final quatro, 30 de maio e 29 de junho. Final cinco, 31 de maio e 30 de junho. Final seis, primeiro de junho e três de julho. Final sete, dois de junho e quatro de julho. Final oito, cinco de junho e cinco de julho. Final nove, seis de junho e seis de julho. E final zero, sete de junho e sete de julho. Para quem recebe mais de um salário mínimo, o pagamento começa no dia 1º de junho para quem tem o número 1 e o número 6 como final do NIS. A segunda parcela será paga no dia 3 de julho. Finais 2 e 7, a primeira parcela sai no dia 2 de junho e a segunda parcela no dia 4 de julho. Finais 3 e 8, 5 de junho, 5 de julho. Finais 4 e 9, 6 de junho e 6 de julho. Finais 5 e 0, 7 de junho e 7 de julho. O piso previdenciário, que é o valor mínimo dos benefícios do INSS, passou a ser de R$ 1.320 desde o dia 1º de maio, pois ele acompanha o valor do salário mínimo. Até abril, o piso era R$ 1.302.